de Nilson oráculo dos chakras no chacra é visuda ou chacra laringe o significado é o purificador esse é o quinto chakra a localização é na garganta o mantra é ham 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 e o teu elemento é o éter a função a função é o som a vibração a comunicação na fase equilibrada esse chakra favorece a comunicação a capacidade de se expressar e desenvolver nossas capacidades criatividade e autoconfiança em desequilíbrio esse chakra faz com que a pessoa seja apática tem apatia incapacidade de socializar-se sensação de aprisionamento a cor favorável para equilibrar é o azul favorece a tranquilidade estimula a comunicação relaxa a perna de equilíbrio é água marinha turquesa topázio no chakra da garganta facilita a expressão da mais profunda a verdade ele fica na frente da garganta e está ligado a tireoide relaciona-se com a capacidade de percepção mais sutil com entendimento e com a voz quando desenvolvido de forma geral indica força de caráter grande capacidade mental e discernimento no caso contrário pode indicar doenças de tiroides e fraquezas de diversas funções físicas psíquicas ou mentais que essa natureza dos chakras que nos faz envolver nos códigos da literatura divina a se equilibrar a buscar a luz interior dentro de nós se desenvolva e se desenvolva e de Nilson Lourenço de Moraes um grande abraço